O desafio nunca foi tão grande. Por outro lado, o benefício também nunca foi tão interessante. O que é que temos que fazer? Por um lado, conhecer a fundo as várias ferramentas para que conseguimos montar a nossa estratégia e termos as nossas táticas. Por outro lado, o mais importante, um profissional de marketing digital ou um profissional de outra área que quer juntar um marketing digital, que acontece muito, existem designers profissionais de multimédia, gestores das várias áreas que querem ter competências de marketing digital. Então, para além de terem que ter essas competências base, uma coisa que é muito, muito importante, mais importante daquilo que sabem hoje, é a capacidade de se atualizarem. Isso é o mais importante de tudo.